A minha filha, Aurora, ela antes de soprar uma velhinha, até mais ou menos uns oito anos, cara, ela ia soprar a velhinha e ela fechava o olhinho assim, fazia o pedido dela, né, soprava. E eu perguntava, o que você desejou? Cara, ela tinha cinco, seis, sete, todo aniversário, eu perguntei, o que você desejou? Que a nossa família nunca se separe, papai. E quanto mais eu vivo e converso com pais, sejam eles mega presentes, largar o emprego pra cuidar dos filhos, sejam eles muito trabalhadores e por vezes ausentes, todos falam a mesma coisa. O desejo da criança é vínculo, é atenção, é amor, é tempo de qualidade, mas também tempo de quantidade, é ver que o pai tá ali, é a segurança de um cuidador por perto. De novo, a ciência reforça, o meu viés, de que o cérebro se desenvolve melhor quando o cuidador é mais presente. O cérebro, ele tem mais capacidade de aprendizado, cognição, capacidade social, pais que lêem pros filhos, os filhos vão melhor na escola e depois vão melhor no trabalho. Tudo leva a gente a acreditar que o melhor presente que você pode dar pro seu filho é tempo, junto. Alla impressão é levante. Lleguendo! 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 Amém.